Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo E agradecer a todos vocês, olha, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo, meus amores Boa noite gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que Sarinha? Bolo de manga Isso mesmo, meus amores, manga que está tendo muitas e eu pretendo, se Deus nos permite, trazer várias receitas de manga Estão servidos? Isso aqui é tipo uma espécie de manga rosa Então vamos lá, a gente vai precisar de duas mangas Só que uma vai ser para colocar na forma Uma eu cortei ela pequenininha, desse jeito Essas coisinhas fininhas, esses escovinhos fininhos E a outra a gente vai fazer o suco, isso mesmo, aqui está um suco de uma manga concentrada Entendeu? Uma manga concentrada aqui está o suco Não coloquei água, só está a manga, só a polpa da manga De uma manga, então duas mangas Então vamos lá, a gente vai precisar de três ovos Uma colher de fermento Três colheres de margarina ou manteiga Uma de açúcar E duas de trigo Então vamos lá, meus amores Fazer a nossa receita E a gente vai colocar aqui, ó Já está batida a manga que eu bati ainda agora Para não ficar muito, o vídeo muito, muito longo A gente vai pegar, ó Vai colocar a manteiga Vamos colocar os ovos E vamos passar Agora, meus amores, a gente vai colocar o copo de açúcar Aqui dentro tem o quê? Uma manga O suco de uma manga Sem a água, só por a manga Tem três colheres de margarina Três ovos E agora eu vou colocar, ó Um copo de açúcar Então, meus amores Eu bati tudo Eu passei aqui, ó Essas coisas, tudo que eu mostrei Agora a gente vai pegar uma vasilha Eu vou colocar aqui, ó Os dois topos de trigo E o fermento Esse bolo é muito fácil E agora a gente vai só misturar A gente vai só misturar E pra fazer o nosso bolo de manga Ó A gente vai misturar Aí você agora vai só Misturar Ó Aí você vai misturando, ó E aí a massa do bolo, ó Ela vai ficando assim, ó Muito bonita Tô querendo trazer várias receitas de manga Quanto isso nosso... Não É o coisa do gás Que tá esquentando o... O forno Então, meus amores A nossa massa ficou assim, ó Ó Bonita, como vocês estão vendo E agora a gente vai só colocar Na... Na forma Deixa eu colocar isso Um pouquinho pra cá Que a mesa é pequena Ó A forma Ela tá untada Porvilhada E aí eu coloquei Os pedaços de manga nela E agora a gente vai colocar Nossa massa de bolo Nela E aí nós vamos levar pra assar E quando tiver assado A gente volta mostrando Como ficou nosso bolo de manga Amores Agora a gente vai Desenformar nosso bolo Foi 25 minutos de forno Então vamos lá Um, dois, três e... Tcharam Olha como ele ficou Ó Já tava grudando aqui, ó Com os pedacinhos de manga também Mas faz parte Então esse é o nosso bolo de manga A gente quis decorar Ele ficou desse jeito Então vamos lá Vou cortar um pedaço Do bolo de manga Nossa Muito macio Macio mesmo Nossa Ficou super amarelinho Meus amores Olha Igual a manga Olha como ficou dentro Ficou mais bem assim Tá Nossa Olha como ficou Muito fofinho, ó Estão servidos, meus amores Se você que gostou Deixa o gostei Compartilhe Ativa o sininho Pra receber as notificações E você novo inscrito Seja bem-vindo ao meu canal Humilde Mas é feito com muito amor e carinho Um grande beijo pra vocês A gente deixou esfriar, meus amores Ele tá super amarelinho Então agora eu vou experimentar aqui Hum A gente tá uma delícia Ficou muito gostoso Ele não ficou muito doce Você que quiser ele mais doce Você coloca uma e meia, tá bom? Ele não ficou com aquele doce Muito doce, não Porque eu costumo colocar menos açúcar Pra que dê pra tomar com café E não ficar muito enjoino Então já já eu vou tomar com café Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Olha como ficou macio, ó Olha como ele cresceu Olha como ele ficou lindo, ó Da manga Tá vendo? Então, meus amores Eu vou explicar uma coisinha Eu tinha mais manga Não foi essa que eu fiz O bolo de manga, tá? Vamos deixar bem claro Eu tinha mais de seis mangas ao todo Hoje Então essa aqui foi a coisa que sobrou Que aqui eu quero fazer outra receita de manga Então a gente vai finalizar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E deixa o gostei, tá bom, meus amores? Em nome de Jesus Tá próximo Chegar aos meus 15 mil inscritos, né, Sérgio? Tchau